A vice-presidência foi salutar porque tive uma excelente experiência. Foi a renovação de toda a vice-presidência, fazendo as adaptações, as resoluções do CNJ, criamos uma secretaria própria. Depois da posse, ele falou assim, agora vamos efetivar a sua posse, você tem que dar um despacho. E confesso que eu não saberia como receber. O Adilson foi, deu uma cutucada, falou assim, é só colocar, cite-se o réu, e adate a assinatura e bate-se o carinho. E aí eu comecei a magistratura. O Adilson foi, deu uma cutucada. O Adilson foi, deu uma cutucada.